Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, gostaria de começar esta intervenção destacando o trabalho muito meritório que V. Exª e o Ministério da Coesão Territorial têm feito em defesa dos territórios do interior e agradecer-lhe toda a energia e dinamismo que coloca na sua ação governativa, estando sempre disponível para ouvir os autarcas e as empresas e com eles encontrar as melhores soluções para os territórios do interior. Sra. Ministra, na sequência da criação da nova NUT 2, Rio de Tejo e Oeste, e perante a necessidade de alterar a área geográfica e a necessidade de permanência da NUT 2 Centro, a Lei nº 24A de 2022 procedeu à reorganização da CIM de Médio Tejo e à passagem dos municípios da Sertã e Vila do Rei para a CIM da Beira Baixa. Constatou-se recentemente que a proposta do Orçamento de Estado para 2024 não considerava para efeitos de transferência para as comunidades intermunicipais a integração dos municípios da Sertã e de Vila do Rei na CIM da Beira Baixa. A proposta de Lei nº 109.15.2 referente ao Orçamento de Estado de 2024 inseria, para a CIM da Beira Baixa um valor de 273.621 euros, um valor muito próximo daquilo que aconteceu com a Lei nº 24D de 2022, que referente ao Orçamento de Estado de 2023 colocou um valor de 272.000 euros. Inferindo assim que certamente por lapso não foi contabilizada este valor na referida proposta de lei. Assim gostaria de questionar a Sra. Ministra sobre se esta situação já foi objeto de ratificação em sede e Orçamento de Estado e se já foi calculado o valor correto do montante em inscrever no Orçamento da CIM da Beira Baixa para 2024. Obrigado. Obrigado.